Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui em mais um projetozinho. E esse aqui, pessoal, falta fazer o trabalho de chubação, essas coisas todas ainda, mas aquilo que eu sempre digo, quem tem vontade tem a metade, esse aqui tem a vontade mais da metade, porque para fazer, está fazendo aqui na pura raça, aquela vontade mesmo de vencer, e foi feito um tanque e ele ia parar com um tanque. Resolveu fazer mais um outro tanque, que eu vou mostrar para vocês já, estão até no segundo concreto, estão terminando já o segundo concreto dele, e assim eu vou preparar uma outra forma dessa, para nós colocar, não é Amanda? Isso. Colocar no lugar e fazer o chubamento dos dois, eu ia fazer o chubamento de um, mas agora vamos fazer o chubamento de dois, de dois tanques. ele está, murou também pessoal, está vendo que murou para ficar guardadozinho, seguro, né? E aqui nós vamos fazer o chubamento dele, vamos fazer o chubamento dele, né? E aqui ele já está terminando também o segundo piso. Aqui ele vai botar um, para baixar, para não aparecer a ferragem. E está aí, mais uma bacia de tanque de 60 mil litros, já está finalizando, o segundo concreto, pronto para receber já o tanque pessoal. Esse tanque de alumínio, ele é vendido assim, eu tenho que chegar, encontrar a bacia pronta, e eu chego, coloco o tanque, faço o chubamento, e já fica pronto para receber água. Receber água e, cuida aí, cuida do serviço de oxigênio, e o trabalho de filtragem, aí já é peixe. Aí já entra peixe, e quando um tanque desse está feito, que bota um alevinho de uma boa qualidade, com seis meses você já começa a ver o resultado, né? E o menino aqui, ele está fazendo aqui na raça, sabe o que é na raça? Ele está fazendo porque tem vontade, eu sempre digo que quem tem vontade tem a metade, eu acho que ele já passou da metade da vontade, sabe? E está aí, fazendo dois tanques, ele fez esse tanque aqui, e devia ter sido encostado esse tanque aqui, ó. E você vê, muitas vezes a gente faz um trabalho sem a experiência de alguém que já tem mais experiência, né? Então, ele fez esse tanque, perdendo esse terreno todinho. Então, ele devia ter puxado mais esse tanque para cá. Para cá, esse tanque iria vir para cá. Ele fez muito encostado naquele tanque. E como ele tem prazo de fazer quatro tanques, aí o que é que acontece? Nós tínhamos que botar o filtro aqui no meio, ó. Nós tínhamos que ter botado o filtro aqui. Então, se esse tanque, pessoal, se esse tanque ele vai pelo menos, porque ele tem dois metros lá de espaço, já está pelo menos um metro e meio para lá. Nós tínhamos aqui um espaço bem mais mais amplo para nós começar o filtro daqui e ficar a área de manejo. Ele encostou muito. Então, o que é que vai acontecer? Vamos ter que passar um filtro aqui muito apertado, muito apertado de verdade mesmo, sem espaço para fazer o trabalho do filtro, né? que tem que abrir as torneiras, abrir essas coisas. Então, ele não deixou espaço nenhum. Então, nós vamos bolar aqui o primeiro compartimento e o segundo compartimento. Vamos ver se vai caber, no caso, aquela canaleta que sai o descarte da água, né? Que é muito importante aquela canaleta que aqui não sobeu espaço. e ele com o terreno sobrando. Com o terreno sobrando, mas é aquilo que eu digo, quando a pessoa não tem muita experiência, aí acaba dificultando. Para não desmanchar o tanque para botar para lá, aí agora eu vou ter que dar um jeito aqui para que fique a canaletazinha da descarga e o tanque de... onde coloca as escovas, né? E vamos levar ele no linhamento aqui, ó. Vamos levar ele aqui. Vamos trazer ele para cá. Então, ele vai vir de lá para cá. Precisa, para esses dois tanques, precisa de oito compartimentos. E a gente vai ver se vai dar. Se não der, vou ter que diminuir os compartimentos para caber oito, mas tem que caber 120 escovas em cada compartimento. Se couber 120 escovas em cada compartimento, está resolvido. Então, é isso. Eu queria que ele estivesse afastado para lá, o tanque... Como ele quer fazer mais dois tanques aqui, e aí cadê lugar para o filtro? Então, vai ter que fazer... Quando ele botar um outro tanque aqui, esse filtro que eu vou fazer aqui só vai atender esse tanque, pessoal, ali e atender esse outro tanque que vai ser feito aqui. Aí, veja bem a situação, como é complicado quando a gente não vê direitinho. E o outro filtro tem que botar lá. Agora, imagine como é que bota o filtro lá com o portão desse aqui passando pelo... Ficou muito complicado a situação, porque se bota o filtro aqui no meio, tinha dado muito certo, porque fazia os manejos por lá, mas não ficou bem pensado e está aí com dificuldade. porque se eu botar o filtro lá, eu quero mostrar isso para vocês. Se eu botar o filtro aqui, o portão não tem como passar, o portão não vai ficar não utilizado, né? E aqui é uma rua, é o lugar de acesso seria esse aqui mesmo. Então, se ele faz daquele tanque para lá, não tinha dado problema nenhum, porque fazia o outro tanque aqui, e ficaria... O tanque, como é redondo, ele ia fazer uma curva por aqui e ficava esse espaço para manejo. Mas não ficou bem pensado, né? Então a gente vai fazer aqui mágica para ver o que é que faz aqui nesse terreno, né? Mas é isso. Estamos fazendo aqui. Ele foi cortar também, pessoal, o pé da jaqueira, está vendo? Mostra lá, Amanda. Sem experiência também, olha só o que aconteceu. Jaqueira não, mangueira, né, Amanda? É, mangueira. Eu estou falando jaqueira, mas é mangueira. Está vendo o gaio que ele foi cortar lá? E sem experiência nenhuma, veio um gaio de lá e caiu aqui em cima. Está vendo? Amassando aqui, nós vamos ter que tirar tirar esse paniel daqui e colocar um outro paniel. Vamos tirar esse paniel aqui ou consertar essa amassada que deu e tirar essa chapa. E aí, pessoal, para a diferença dele ser separado, está vendo? Ele é separado daqui e separado lá. E aí, e aqui, ó, a separação aí, tanto o alumínio como a forma, né? Então, nós tiramos esses parafusos, soltamos esses parafusos aqui, que já está colocado. Ainda bem que não está chumbado ainda também, né? E soltamos lá também, aqui, ó. Vou mostrar bem direitinho para vocês. Olha, soltamos eles aqui, tiramos esse paniel e vamos colocar, consertar ele, né? E botar novo alumínio para não ficar um trabalho feio, né? Então, vai ser feito esse trabalho aí para poder melhorar aqui para ele. Não tem jeito. Porque ele fazer um projeto, depois de um projeto bem feito, que vai ficar isso aqui, o tanque vai ficar muito bem feito e com amassado desse, né, Amanda? É, não dá, né? Não dá certo, né? Então, foi aí onde eu resolvi que soltar esse paniel, tirar ele e colocar um outro paniel. E aí vocês vão acompanhar novamente ele perfeito. Isso também é um gai de pau daquele ali caindo lá de baixo para cima aqui. Vou lhe falar uma coisa. É um estrago que faz, né? E também não estava chumbado. Mas mesmo que tivesse chumbado, a gente tirava o chumbamento e dava para trocar o paniel. Essa é a diferença desse tanque. Com qualquer problema, você consegue trocar a peça que estragou, que danificou. Sem mexer com as demais, né? Então, é isso aí que eu quero também mostrar para vocês. Nesse caso aqui, pessoal, a caída aqui, o menino exagerou um pouco. Ele não tinha as medidas corretas. Ninguém passou para ele e ele fez da cabeça dele. Mas ficou bom porque se ele ter ficado de menos, ficou demais. Então, a sujeira vai com mais rapidez lá para baixo. Então, ele errou e acertou, viu, pessoal? Na luta agora, né? Eu nunca tinha feito, né? Nunca tinha feito, né? Eu estava com o Sérgio. Diga isso que você já viu fazendo, Sérgio. Diga isso que você já viu fazendo, Sérgio. É, nunca fez isso, Sérgio. Primeira vez. Primeira vez. Então, já está de parabéns. Se tivesse pegado só a medida correta lá, né? Mas está bom. O concreto o senhor está fazendo bem feito? Está fazendo o concreto bem feito? Como é a dosagem que o senhor está fazendo? Diga aí. Um de areia, dois de brita e um de cimento. Como é? Não te diga. Um de areia, dois de brita e um de cimento. É assim? Dois de areia, dois de cimento. Não, um de areia. Está botando só um de areia? Você achou que o senhor falou que era só um. Está vendo? Aí já estamos botando um e meio. É, dois de areia, dois de brita e um de cimento. Está vendo aí, Sérgio? É. O que o senhor falou aqui? Isso é um de areia, não é? É. Onde foi? Agora, ele é todo enrola. Ele disse, isso é um de areia. Ele disse, dois de areia, dois de brita, pelo menos meia-meia, mas mesmo assim, para você ter mais pedra, não ofende, não. É, é isso mesmo. Aí ele disse, só um de areia. Mas deu certo o concreto? Está dando bom. Está dando bom, não é? Não pedra, e quanto mais pedra, melhor. Só de ruta de meda. É. Então está bom. Então está beleza. Ficou bem, bastante pedra no caso. Então, melhor ainda, não tem problema não. O pessoal sempre faz, em vez de colocar mais pedra, coloca mais areia. Não é certo. Se pede mais pedra do que areia, porque a pedra nem é contada no traço, é contada na areia, né? Então, quando tem uma bitoneira, no caso dele, não. Estou mexendo na mão. Tem que mexer muito bem mexido, né? É. Mas está bom. Mas está bom. Está aqui no jeito, aqui, agora, aqui, pessoal, aqui em cima, vai trabalhar o tanque. O tanque já trabalha aqui em cima. Isso aqui, é outra pergunta que eu vou fazer para o senhor, que o pessoal também quer saber. Isso aqui está bem nivelado. Está nivelado. Bem nivelado. Ali não fosse o senhor, né? Não, ali não fosse o senhor. Mas ali ficou bom. Aqui está nivelado também? Está nivelado. Está nivelado. A altura que tem aqui, tem todos os cantos. Eu tive, metro e metro, eu nivelei todinho. Todinho, né? Pronto. Então, muito bom. Muito bom. Não esqueça de botar as coisinhas para abaixar essa ferragem, não, viu? Não esqueça, não. Se o senhor tiver dificuldade, o senhor pode até fazer isso aqui, olha. Pode entortar, que fica melhor. Viu? Fica bem apoiado para esconder bem a ferragem. Isso aqui não pode aparecer a ferragem. Está bom? Pois é, pessoal. O tanque de alumínio é assim. Bacia pronta, esse tanque é montado. Bacia pronta, se traz o tanque, já coloca. Um tanque desse é mais ou menos duas horas para estar colocado, viu? Duas horas de serviço, ele está pronto. Quando a bacia está prontinha, sim. O pessoal pergunta muito, né, Amanda? Ele pergunta como é que vem do tanque de alumínio. Diga aí para eles, explica aí, Amanda, como é. Para o pessoal, deixando um pouquinho, ele vai desmontado. Sim. Quando chegar, depende do tamanho da região, né? Tem região que dá para o senhor ir com a equipe montar, né? É. Agora, quando é muito longe, a gente manda. Quando é muito longe, mandamos o tanque e vamos mandar o passo a passo, né? De como é feita a montagem dele. Mas é muito prático e fácil. É, vai o esquema tudo indireitinho como montar ele. Além do esquema todinho, Amanda, a gente manda também um projeto, né? Isso. Esse projeto também, com esse projeto, pessoal, vocês conseguem fazer os filtros, tudo direitinho, as medidas todas dos filtros, como fazer a sapata do tanque. Vai, toda ferragem eu passo que precisa para não comprar nada mais, comprar na medida correta as ferragens que a gente passa a fazer. Quantidade, tamanhos. Quantidade, tamanho, né, Amanda? Tudo certinho vai. E o que você vai gastar com concreto, né? Essas coisas todas, né? Então, tudo isso facilita demais. Isso que você vai gastar de brita, de areia, a gente manda tudo para vocês. facilitando demais você fazer essa estrutura. Então, é isso aí, pessoal. E aí, pessoal, nós estamos... Chegou a caminhoneta para levar peixe. Ele já está derramando uma água para colocar uma água nova agora, né? É. Ele já está encostando. aqui, pessoal, nós botamos um cano aqui, ó. Já está aqui esperando. Aqui já está enchendo aqui a caixa, a bombona. Já comeram, já? Eu acho que já. Pela hora, já. eles estão aqui na... Vamos olhar do outro lado que eu conheço do outro lado, sem descomerido. Eu acho que não com medo, não. Será? Comeu. Já com medo, já? Foi estar querendo mais o danado, olha. Estão pedindo, ó. Mas está bom. E aqui, já comeram também, gordinho? Estão querendo mais. Como é? Comeu toda a bateria. Já comeu? Todo já comeu? Todo já comeu. Todo já comeu. Que bom. Agora, só amanhã, agora, a comida, né? Os alevinhos comeram também? Você botou? Foi, você botou? Não, eu nem te colocou. Foi? Está lá, tem que ir lá agora? Sim. Qual o tanque vai despescar? O domingo está lá. Ah, onde ele está lá, né? Que bom. Muito bom, pessoal. Então é isso. O bom de tudo é a despesca, viu, pessoal? A despesca é muito gratificante para todos nós que criam peixe, não é, Amanda? É verdade. É. Por que, Amanda? É uma hora da felicidade, não é, senhor Rodrigo? É a hora da felicidade? É. Ah, é, Amanda? É a hora da felicidade. Sim, rapaz. Que coisa boa, né? É. E também que criado não é tão gostoso. Saber que vai para o prato de uma pessoa, né, senhor Rodrigo? Várias e várias pessoas, né? Várias e várias pessoas. Alimentar. Um alimento de qualidade, né? É. Tanto é bom para as pessoas que vai se alimentar com ele, Amanda. Como para o senhor também. Não é... Só para mim, Amanda? Para nós todos, né? Ah, tá. Hoje é sextou, senhor Rodrigo. Sextou. Sextou. É. Por isso você está com esse sorriso maravilhoso, Amanda? É, senhor Rodrigo. Sextou, né, Gordinho? Sextou, Gordinho. Por que será, né, Gordinho? Não é. E agora, Gordinho? Hoje é dia de que, Gordinho? Hoje é sexta. É, hoje é dia de... Não, é descaçada melhor, né? É, e o que mais, Gordinho? O que mais, Gordinho? Só isso. Ah, o dinheirinho também, Gordinho. Ah, tá. Então, por isso que você gosta quando chegou sextou, é com certeza, né? Sextou. Sextou. Quando eu falo sextou, fica todo feliz. É, pois é. E agora, Gordinho, só segunda-feira? Só segunda-feira. Se Deus quiser, né? Pois é, pessoal. Nós trabalhamos aqui, nós até o sábado, né, Amanda? Até a sexta. Oh, até a sexta. Até a sexta, senhor Rodrigo. Até o sábado era na loja, né, Amanda? Era, senhor Rodrigo. Por isso que o Gordinho acha melhor. É, Gordinho? É. E tal de lugar que eu não ia, né? A feira, que eu não podia. Não podia. Agora pode. Tomava tempo, né? Tomava tempo, né? Agora sobrou tempo. Agora pode, né? Muito bem. Pessoal, eu estou feliz demais com o projeto que o Rodolfo está fazendo lá no... Lá do Paulo, mais o... Rafael, né? Mais o Rafael. Mais o Rafael. Olha, está ficando show de bola. Ele mandou uns trechos de... uns trechinhos da obra, como está ficando. E eu vou fazer uma montagem desses trechos que ele está mandando. E vou postar para que vocês acompanhem como está ficando a obra lá no estado do Paraná, no Foz do Iguaçu, né, Amanda? Isso. Muito bem. Amanda, vamos mandar um abraço carinhoso. Sabe para quem, Amanda? Ele ligou hoje preocupado. Você não está postando mais vídeo? Seu Antônio. Seu Antônio. Seu Antônio. Seu Antônio da Mintas Barra. Isso. Da Mintas Barra. Vizinho do senhor. O Amanda teve... Tem um que nunca mais falou com a gente lá do... 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 Nova Natal? É. Não é o nome dele? É seu Antônio também, não? Não, é seu Manuel. Seu Manuel. Seu Manoel. Seu Manoel. E tem seu Manoel... Seu Antônio de Surubim, né? Seu Manoel. Surubim. Seu Antônio lá da Mintas Barra, né? É. Mas eu quero aproveitar nesse vídeo também e mandar um abraço carinhoso para o meu irmão lá no estado do Maranhão. Ele até sofreu um acidente de carro essa semana. mas graças a Deus que está passando bem. Um abraço para você, meu irmão. E que você se recompere logo. Você é um guerreiro. É um lutador. E você sabe o carinho que eu tenho por você. Então se recompere logo. E... Estamos juntos aí. Tá bom, meu irmão? Força. Força, né, Amanda? É verdade. Força, né? É. E um abraço carinhoso aqui para todos que assistem o nosso trabalho. Muito obrigado a vocês todos. Pedir carinhosamente quem não for inscrito, Amanda... Se inscreva. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Quando ativa... Até porque... Até a gente recebeu a ligação do senhor Antônio e do senhor Rodrigo falando que... Senhor Rodrigo, o que está acontecendo? O senhor não está mais postando vídeo? Sim. Por isso que é a importância de ativar o sininho, né? Porque quando ativa o sininho vai receber os vídeos todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Facilita. Facilita bastante. Vai estar sempre por dentro, né? Sempre por dentro do que... Do que está acontecendo. Do nosso dia a dia aqui, do nosso trabalho, né? Do dia a dia do sítio. Então, muito bem. Então, pessoal, vocês não perdem tempo. Já faz isso, né? Tá bom? Então, um abraço carinhoso para todos vocês que assistem o nosso trabalho. E... Você vai mostrar o pessoal pescando? Vou. Vou mostrar um pouquinho ali para o pessoal dar uma olhadinha. Acompanhar um pouquinho. Ah, então tá bom, pessoal. Então, Amanda vai mostrar... Vai mostrar... Como o pessoal vai... Pegar um peixe ali, né, Amanda? Vou mostrar. E aí nós encerramos o vídeo. Isso. É. Tá bom, pessoal? Até daqui a pouco. Pois é, pessoal. Olha aqui como a água está bonita, ó. Que bonita de verdade. Por menos vai secar um tanque para colocar já os alevinos lá, ó. Ok. Eita, já estão pulando. Estão com fome. Eles já estão se preparando já para pescar. E aí, gordinho? Esse tanque está para peixe? Está com peixe. E aí, quem é que vai com o gordinho? Francisco, vai com o gordinho hoje? É. É ele e o gordinho hoje. Né, gordinho? Vai. Capricho aí, gordinho. Capricho. Ah, capricho. A rede está aí. E aí, gordinho? Está com o pé aí? Está. Eita. E eu já estou vendo daqui. Está ali, ó. Está levantando. Está aqui. Não, eu digo que não sou a boia. Eita. Eita, capricho. Eita. Eita, capricho. 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 Agora ficou, né, Luiz? Agora dá, né, Luiz? Eita! É peixe! Estão brabos, viu? É porque ficou alto aí, não foi, Luiz? Ficou muito alto aqui. Eita! Eita! Onde tem um caixa de banda bem madurinho aqui, pessoal? Ali, ó, tá no ponto já. Estão querendo comida, viu, Rio? Tchau, tchau, tchau. Estranques tudo funcionando, há todo vapor. Um tanque de alumínio, ó. Show de bola! Olha! E aí, pessoal, Luiz? Já vem trazendo. Coloca lá. E aí, galera, quantos quilos? Quem vai pagar é novo, gordinho? E é? É! Olha aí, ó. E aí, novo? Vai levar quantos quilos hoje? Eita! Vai fazer um caldinho amanhã? Vai fazer o que amanhã, gordinho, com esse caldinho? Amanhã sábado, né? Rapaz, é bom! Eita! Eita! Eita, que peixão! Lindo! É, ele agora pegou amanhã para pegar o peixe, né? E aí, pessoal? Ó, agora acabou, finalizou aqui a pescaria. E aí, gordinho, deu quantos quilos aí, gordinho? Puxou quantos quilos, mais ou menos? Não, não, 400 quilos. É, é muito peixe na rede. Eita! Vamos lá, agora finalizou aqui a pescaria. Ó, pessoal, onde eu achei o Sr. Rodrigo, ó. O Sr. Rodrigo não tá aqui, deu uma sumidinha. Tá ali sentado. Dando tchau, olha. Rapaz! Ah, rapaz, sumiu e me deixou aqui, ó. Pois é, pessoal, o Sr. Rodrigo me deixou lá sozinha. Viu se sentar, não foi, Sr. Rodrigo? Nós já estivemos na Paraíba hoje, né? No estado da Paraíba, com bate-volta lá, né? Foi visitar a terrinha, Sr. Rodrigo? Visitar a terrinha. Tá bom. Nem gravamos lá, não foi, Amanda? Foi. Porque foi ter um corrido também, né? Corrido. Mas qualquer dia, eu vou gravar pra mostrar a casinha. Como ela e como ela está ficando lá. Tá ficando muito boa, né, Amanda? Tá, tá ficando boa. Boa de verdade. E aqui, nossa, você quer comer banana, pessoal? Olha. Eu mostrei ao pessoal, só digo, um caixa de banana que já tem ali pronto, viu, também. Tem outro. Tem outro ali bom. Tem bastante banana já. É doce, essa banana, viu? Muito boa mesmo. Esse caixa de banana, pessoal, ele caiu antes de estar maduro. Mas você não pode se arrumar, não é? Foi. Mas ficou doce assim nada, né? Muito boa. Ela é bem docinha, de verdade. Boa, viu? Muito boa. Pois é, senhor Rodrigo. Filmei ali, mostrando a despesca. Você viu a despesca doitinha, Amanda? Mostrei. Eu fiquei aqui sentado. Nem senti, né? Olha no celular, tem que jogar algumas coisas, né? E responder o pessoal também. E você fez o trabalho da... Não foi, Amanda? Espero que o pessoal goste. Ficou que eu vou apertar? Ficou. Eu espero que o pessoal goste, né? É? É. Muito bem, Amanda. Já que só aparece só a sua voz, né, Amanda? Isso. Só a voz. E quando chega a sexta-feira, ela fica muito estirada, pessoal. Ah, é uma maravilha, senhor Rodrigo. Chega a sexta-feira, a Amanda fica estirada. É uma maravilha. Mas quando eu chegar em casa, senhor Rodrigo, ainda tem um segundo tempo, senhor Rodrigo? Ah, é? Tem. Quando eu chego na sexta-feira em casa, eu vou cuidar na roupa, na casa. Na casa. É. Eu vou deixar tudo arrumado pra amanhã ser o sábado livre. 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 O Pedro Cruz chega em 10 horas, Amanda? Ele, nesse período agora de política, como ele trabalha em gráfica, ele tá trabalhando bastante. Ele só chega lá às 9h30, 10h. Então tá fazendo hora extra. Hora extra, né, senhor Rodrigo? É bom, né, senhor Rodrigo? É bom, né, Amanda? É bom. E a programação do final de semana, Amanda? O que você vai fazer no final de semana? No final de semana? É. Amanhã ele vai trabalhar. Ah, já vai trabalhar amanhã? Vai. Vai trabalhar até meio-dia. E você vai levar roupa, Amanda? Não, já vou cuidar tudo hoje à noite. Eu vou dormir tarde, mas já fecho tudo hoje à noite. Ah, já fecho tudo hoje à noite. Já faço tudo. E amanhã tá tranquila? Amanhã eu tô tranquila. E no domingo? No domingo eu vou à praia. Ah, vai à praia, Amanda? Vou. As praias de Natal? Vou. E diga pro pessoal que as praias de Natal são maravilhosas, né? São maravilhosas. As praias de Natal são... Qual é a praia que você vai subir? Olha, eu gosto mais por conta do sol, né? Sim. Mas Ponta Negra é uma praia muito boa. Muito boa. É. Agora quem gosta de calmaria em praia, a praia de Cotovelo é muito boa. Cotovelo. Eu soube aqui no pequinho da praia, pessoal. E eu soubeficiar a praia. Jô, Jô também. O que você quer fazer amanhã, Jô? Tá saindo de dormir. Tá saindo de dormir? Eita! Não temos viagem? Amanhã, não. Tem uma? Não temos uma. Temos uma viagem. Tem uma viagem. Tem uma viagem aí. Eu vou dormir mais ou menos até nós doito, né? E depois a gente vai viajar. Vai viajar. Muito bem. Então, vamos viajar, pessoal, amanhã. E depois você sabe como é que nós vamos. Depois você sabe qual é o nosso destino, viu? Tá bom, pessoal? Então, pessoal, quero desejar pra vocês um ótimo final de semana. E Deus esteja ao lado de todos vocês. Deus derrama chuva de bênção ao lado de todos vocês. E esteja um final de semana maravilhoso pra todos. Tá bom? E hoje é isso, né, Amanda? Isso. Fica todos com Deus. E Deus abençoe vocês todos. E no lado de todos vocês, uma chuva de bênção. Mandar o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é, pessoal, o nosso Pai poderoso. Tchau, pessoal. Bom final de semana.